Fica comigo meu mel Tire adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel porque Eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos em fim E fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais sua vez Meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Pra você se apaixonar Na voz de Jonas Wendel Jonas Wendel Pra você se apaixonar Na voz de Jonas Wendel Te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas viva Fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estou Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo DJ VAL Jonas Wendel Do máximo Pra vocês se apaixonar Na voz de Jonas Wendel Pra todos os amigos e amigas Que curtem Jonas Wendel Pra gente relembrar Te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas viva Fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero Nem te ouvir Nem te ouvir Melhor continuar Como estou Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Pra vocês se apaixonar Jonas Wendel O máximo Do meu do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Jonas Wendel Jonas Wendel Pra vocês se apaixonar Na voz de Jonas Wendel E vítima de arroz O meu do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você E me leva junto com você Não me leva canto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu No seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu No seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Amo você se apaixonar Jonas Mendes, Ritmo de Arrocha Pra todos os amigos e amigas que curtem Jonas Mendes E DJ Volta O DJ do momento Jonas Mendes, o máximo Agora vocês apaixonaram Ritmo de Arrocha Baixa você e eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunhar Nem juízo e nem papel Ficamos junto pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficamos junto pra mim É liberdade Nós estamos rindo Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Vim o mundo pra você Você nasceu pra mim Pra você Pra você Jogos Jogos É o Massa Só o sapatinho DJ Gaspar Baixa não Foi eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunhar Nem juízo e nem papel Ficamos junto pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficamos junto pra mim É liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Vim o mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Vim o mundo pra você Você nasceu pra mim Pra você se apaixonar Na voz de Jonas Wendel DJ Natal Jonas Wendel Jonas Wendel O Massa E pra você se apaixonar Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Se você já me esqueceu Eu vou te ouvir Esse alguém que te fez chorar Mãe Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Jonas Wendel O Massa Eu vou sofrer paixão Mas rir Que arroz Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer Que dessa vez Vai ser Senhor Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou morrer Pra vocês apaixonar Senhor Edivaldo Alboral DJ das Paz DJ do Amal O da equipe Junto Lixo do Amal E o íntimo de Arroja O Jonas Wendel E o Divaldo O Divaldo E o Divaldo E o Divaldo E o Divaldo B Que E E E S E E E E